Um evento para marcar a comemoração do Dia das Mães e para levar alegria para mulheres de Laguna e região. Uma festa organizada pela Prefeitura de Laguna, por meio da Fundação Irmã Vera, levou cerca de mil mulheres até o Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos nesta quarta-feira. A Fundação Irmã Vera frequenta o clube de mães o ano inteiro. E aí a gente vai discutindo com elas quais são as atividades que elas gostariam de fazer em determinados períodos do ano. Para nós é a Prefeitura bastante importante, significativa, é uma homenagem às mães lagunenses de toda a nossa região, de todas as comunidades. Essa foi a terceira edição do evento, que sempre conta com a participação de um artista nacional. Neste ano, quem marcou presença foi o cantor e humorista Falcão. É um evento que a gente antecede ao Domingo das Mães. Elas recebem brinde, vem sempre uma personalidade de fora. O ano passado veio o Vanderlei Cardoso, esse ano veio o Falcão. E eu estou muito feliz com o resultado do evento. Além da participação de Falcão, as mulheres foram animadas pelo artista lagunense Jean-Pierre e ganharam vários brindes e presentes. Para as mamães participantes da festa, o evento foi uma grande oportunidade de diversão. Para mim foi uma grande alegria, grande satisfação. No ano passado já foi o Vanderlei Cardoso, também fiquei muito emocionado. É uma oportunidade para nós lagunenses, tem artista diferente, todo ano as pessoas participam. A atração foi gratuita e exclusiva às integrantes dos 52 grupos de mulheres e terceira idade cadastradas na Fundação Irmã Vera.